Vou falar uma coisa para vocês, as expectativas eram altas, mas nem a mais alta expectativa poderia antecipar o que está acontecendo agora na Paulista. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são 9h30 da manhã, ou seja, falta ainda 5h30 para o início oficial da manifestação. E nós já estamos vendo a Paulista lotando, isso nunca aconteceu antes gente. São 9h30, falta 5h30 ainda, e a Paulista já está lotada, a parte ao redor do carro de som já não cabe mais ninguém. Então se você está pensando em que é lugar perto do carro de som, já vai para a Paulista. Eu nunca vi isso acontecendo antes, se caminhar do jeito que está indo, nós vamos bater o recorde daquele 7 de setembro. Vai ser a maior manifestação da história do mundo. Meu Deus, eu estou aqui agora em BH, vou pegar um voo 11 horas para lá, eu acredito que até a hora de chegar lá, não sei nem como que a gente vai conseguir chegar na Paulista. Dá uma olhada nessas imagens. Vem vivendo casa, vem vivendo casa, meie vem vivendo casa. Vem vivendo casa, lена vivendo casa, minha vedua, Vem vivendo casa, vem vivendo casa. É isso aí galera, nem começou e já está batendo recorde, vai ser histórico, vai ser sensacional, compartilha esse vídeo E se você estava precisando ainda de algum empurrãozinho, alguma motivação para ir Tá aí, o povo voltou para as ruas, o povo quer o Brasil resgatado, o povo quer a democracia de verdade Eu vou estar lá na Paulista